E para falar mais sobre o programa Nota Certa e também sobre a cidadania fiscal, recebemos aqui no estúdio o advogado Alexandre Valadão. Boa noite, seja bem-vindo novamente ao Informativo, Alexandre. Obrigado, Larissa. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Estou à disposição para trazer mais esclarecimento à população a respeito desse programa da Prefeitura. Sempre muito bem-vindos aqui seus esclarecimentos. Então vamos falar mais sobre a importância desse programa Nota Certa aqui para a Uberlândia e para os cidadãos uberlanenses. Então, Larissa, todas as vezes que a gente vê um órgão público, ele preocupado em estabelecer programas de benefício para a população, ele tenta trazer o cumprimento de algumas normas que no dia a dia a gente sabe que as pessoas, não por má fé, algumas até assim, elas não se preocupam em fazer. Então, por exemplo, qual que é a importância desse programa para o município? O município arrecada um imposto chamado ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. Então, nesse caso, quanto mais serviços prestados no âmbito municipal, mais o município arrecada em cima da alíquota que já é prevista em lei. Então, nesse caso, quando eu, você e qualquer pessoa, a gente é beneficiado com algum tipo de serviço, por exemplo, como a reportagem falou, um conserto no veículo, e a gente não se preocupa em pedir o documento fiscal, essa compra e venda vai ser feita entre eu e o estabelecimento, eu vou pagar, ele vai receber e ele não vai declarar aquilo para a unidade fiscalizatória municipal. Então, o município vai deixar de arrecadar em cima dessa compra e venda que foi feita, dessa compra de serviço que foi feita, no caso, no meu veículo. Agora, você imagina, se eu estou te dando um exemplo do meu veículo numa determinada situação. Ao longo do dia, você imagina quantas prestações de serviço são feitas e que as pessoas não se preocupam em pedir o documento fiscal adequado, e então, para a unidade pública fiscalizatória, não chega essa informação desse serviço que foi prestado. Então, ela não recebe alíquota específica, ela deixa de arrecadar, então ela deixa de ter dinheiro para poder converter em benefício para a população. Então, quando a população, ela tenta, quando a prefeitura, ela tenta criar um programa para chamar a população a se preocupar em pedir o documento fiscal e dar o seu CPF, é justamente para isso, para que ela tenha acesso ao maior número de serviços prestados. Formalizadamente, que é o documento fiscal, e assim ela consegue arrecadar em cima daquilo, e com maior arrecadação, mais dinheiro encaixa e a prefeitura pode administrar melhor. Exatamente. E esse incentivo também dá premiação para quem participa, então incentiva ainda mais que todo mundo passe a nota fiscal, que faça toda a documentação de forma correta também. É porque, assim, Larissa, aí, vamos falar, assim, especificamente de um comportamento que é muito característico, assim, em várias populações pelo mundo, mas é uma característica do brasileiro. A maioria, se não vê um benefício direto para ele, não faz. Então, qual que é a minha vantagem de ficar pedindo CPF para colocar na nota fiscal? De ficar pedindo nota fiscal? Às vezes eu estou com pressa, mal o cara já está me cobrando, eu já estou pagando, eu já quero ir embora, porque eu tenho que buscar menino na escola, porque eu tenho que entrar no serviço, ter uma reunião e tal. Então, assim, infelizmente, a maioria das pessoas, se não vê um benefício direto para ela, ela não vai fazer. Por correria, pressa, má fé, alguma coisa assim. Então, não basta só a prefeitura, às vezes, fazer uma campanha. Gente, vamos colocar o CPF na nota, o município arrecada mais. Aí a gente já sabe que tem uma crítica popular sobre o retorno do imposto que é pago. A gente já sabe que a maioria das pessoas não acredita que o dinheiro é gasto em benefício dela, esse dinheiro que é arrecadado. Então, já tem uma crença negativa sobre isso. Ela fala assim, para que eu vou pôr o CPF? A prefeitura não vai fazer nada com esse dinheiro mesmo, nunca retorna para mim, eu não vejo benefício. Então, existe uma descrença popular sobre isso. Então, quando a prefeitura faz a contrapartida, prêmio, resgate, produto, isso, vamos lembrar que isso é um programa da prefeitura de Uberlândia. Não é exclusivo dela, outras prefeituras têm, outros estados têm. Porque também a gente tem muita compra de bens e produtos que a pessoa também não pede o documento fiscal e o estado deixa de arrecadar e repassar para o município a parte dele. Então, em Minas tem, em São Paulo tem, em Bahia tem. Então, não é um programa só da prefeitura. A gente vê muitos entes públicos preocupados em fazer a população colocar, registrar a compra, a venda do serviço do produto para poder arrecadar o valor que precisa e poder administrar isso em caixa. Isso realmente atrai o consumidor. Quando você fala em prêmio, que você vai ter um benefício, aí eu quero. Ainda mais que coloca, no caso da prefeitura, se eu não me engano, o preço pode chegar até 250 mil. Aí a pessoa já pensa, nossa, 250 mil, vale a pena. Aí você vai ver uma adesão maior das pessoas querendo colocar o CPF em busca do prêmio. Ela não está preocupada. Ah, não, o município vai arrecadar mais e assim eu vou ter mais benefício. Não necessariamente. Ela está preocupada em colocar o CPF para ela ter o benefício pessoal. Então, vale a pena participar, com certeza. Nesse caso, se ele está vendo um benefício direto para ele, vale a pena. Vale a pena nos dois sentidos. Ele vai concorrer à premiação e o estado, o município acaba que arrecada mais. E a gente sabe que uma administração séria, bem intencionada, mais dinheiro encaixa, mais benefício para a população. É a cidadania fiscal. Por isso do nome cidadania, né? Eu fazendo a minha parte em termos fiscais, que é nada mais, nada menos do que registrar uma coisa que eu já estou fazendo. Não vai me onerar mais. Porque a gente sabe também, aí a gente puxando um pouquinho para o lado do direito do consumidor, que tem estabelecimento que fala assim, você quer nota ou não? Porque sem nota eu faço mais barato. É porque é o imposto que ele deixa de recolher. Então, ele dá com desconto para o consumidor. Dois erros. Na parte tributária e na parte do direito do consumidor. Ele não pode fazer isso nem para quem está vendendo o consumidor, muito menos deixar de arrecadar e colocar isso como uma bonificação para o consumidor na parte tributária. Então, nós estamos vendo dois erros. Então, nós estamos matando dois coelhos com a cajadada só. É uma forma de não burlar o sistema. Exatamente. Como foi dito na reportagem. Isso, tanto o tributário quanto até o sistema de consumo. Exatamente. Outra questão importante é com os dados dos consumidores. Tanto a prefeitura, tanto o comércio, eles precisam ter um cuidado especial na manutenção desses dados, para que eles não vazem, para que tenha esse controle também. A gente até viu ali na reportagem, a pessoa que estava esclarecendo as questões por parte da prefeitura, ela falou que quando a pessoa é contemplada com o prêmio, é enviado um e-mail. Ou seja, a prefeitura, ela tem os dados cadastrais. Ela pede o CPF na nota e faz esse cadastro no site da prefeitura, mas a gente vê que não é só o CPF. Ela também vai ter outros dados para quem quer participar dessa campanha. Ele vai inserir outros dados. E como até a gente já falou em um programa anterior, esses dados, CPF, e-mail, essas coisas, eles são classificados até pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, como dados pessoais. E esses dados pessoais exigem de quem recebe um tratamento adequado. Então, por exemplo, ele não pode ser publicado, ele não pode ser retransmitido para outras pessoas sem autorização do portador. Se isso acontecer, a própria lei, ela traz as consequências, pode gerar até crime. A pessoa responsável por isso pode responder até por crime, sem contar a reparação dos danos causados por uma informação do Alexandre, por exemplo, que foi repassada sem autorização do Alexandre. Então, quando eu peço para colocar CPF na nota, eu, Alexandre, estou autorizando que o CPF meu seja cadastrado no sistema da loja, que automaticamente é o sistema tributário da prefeitura, que eu já cadastrei quando eu entrei no portal, como a moça ensinou na reportagem. Então, eu inseri. É a minha manifestação de vontade. Ok. A prefeitura, ao receber isso, a loja, ao receber isso, ela tem que dar o tratamento adequado de não divulgação. Sem a minha autorização. Por quê? Com o CPF, a gente sabe que pode ser feito um estrago grande por uma pessoa mal intencionada. Assim como e-mail, assim como RG, assim como endereço. Então, o número do CNH. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o tratamento de quem recebe esses dados, ele também é regulamentado por lei. Então, a prefeitura, ao lançar um cadastro dela, por trás, ela tem todo um aparato jurídico para tratamento desses dados. Justamente para não trazer problema, caso o VASE seja acessado por alguém. Porque esse sistema, como ele é impessoal, muitas pessoas lá dentro têm acesso. E, às vezes, aquela pessoa diretamente responsável, ela tem cuidado. Mas, dos outros que têm acesso, às vezes, não. E aí, num vazamento desse, é responsabilizado o ente jurídico, prefeitura, município de Uberlândia. Depois, ela pode buscar a responsabilização do servidor, especificamente. Mas, num primeiro momento, é o ente público, ou a pessoa jurídica, a loja cadastrada, que responde pelo vazamento dos dados. Isso mesmo. E para quem não assistiu a última edição que você esteve aqui, sobre esses direitos do consumidor voltados ao uso de dados, vamos fazer os principais destaques voltados para essa área. Então, a gente até veio aqui para falar de um caso específico das farmácias, né? Sim. Que ela pede o CPF do consumidor, pretensamente, com a desculpa de dar um desconto para ele. Mas que, com isso, ela pega cadastro daquele consumidor e vincula ao uso dele, podendo até essa informação ser útil para terceiros que podem ter acesso aos medicamentos que a pessoa está utilizando. Isso é importante. Como, exemplo, foi mencionado, a gente tem isso muito associado à planta de saúde. Por exemplo, ele pode ter interesse em saber que remédio que eu estou usando, porque, com isso, ele sabe uma doença, pretensamente, uma doença que eu posso ter. Então, o que a gente até tratou naquele caso? Primeiro, você não é obrigado. Segundo, a loja também não é obrigada a te dar desconto, porque você simplesmente está fornecendo o CPF. Mas se ela oferece esse programa e você concorda em fornecer, você tem que entender qual é a política de tratamento que aquela loja adotou para lidar com os seus dados. Então, ela tem que te apresentar. Você me passa o CPF? Tá, mas como é que vai ser o tratamento do meu CPF? A partir do momento que eu te passo ele, você cadastra no seu sistema. Não, aqui a empresa tem essa política, está aqui no nosso cartaz, é o compromisso público e tudo mais. A empresa tem que apresentar isso. Porque, dependendo de como ela vai me apresentar, a política de tratamento dos dados eu não quero oferecer. Porque, às vezes, o desconto já não me interessa, se for para me expor a uma situação que eu não quero ser exposto. Então, isso não é simplesmente fornecer um CPF. É todo o tratamento de dados que aquela empresa tem que ter comigo, como consumidor. Exatamente. E quais outros cuidados o consumidor deve ter também ao fornecer esses dados para hotéis e para outros estabelecimentos, por exemplo? Buscar sempre a segurança da informação. Então, assim, a gente sempre orienta em buscar saber para quê, primeiro. Foi até que a gente falou no outro programa. Brinca, entre aspas, com a sua informação. Fala para o farmacêutico, quando ele te pediu o CPF para dar um desconto, eu falo assim, tá, e se eu não der o CPF? Qual é o valor do produto? E se eu der o CPF? Qual é o valor do produto? Vamos ver se essa situação é verídica mesmo. Hotel, por exemplo, ele pergunta de onde você vem, para onde você vai, o que você vai fazer, onde você mora, quanto tempo você vai ficar. Para que você quer essa informação? Se eu estou te pagando, eu estou pagando antecipado, está aqui o meu cadastro, não precisa de tanta informação assim. Então, para quê? Porque tem entidades por trás que podem estar interessadas nisso. Então, é sempre zelar pela precaução. Na dúvida, é optar pelo não. Ah, não, isso aqui não vai dar em nada, não. Dá. E quando dá, dá muito problema, não é pouco problema. Não é coisa simples de resolver e falar, ah, não, isso aqui vai ser só um aborrecimento. Não, a gente sabe que tem crimes cometidos com os dados de pessoas que forneceram, sem saber que o dado dele ia para um criminoso. Então, não é coisa assim, falar, não, é só para essa loja aqui. A gente não sabe se essa loja é responsável, se ela é séria com a política de tratamento de dados. Então, é buscar saber, só fornecer os dados, se você estiver confiante de que é alguém sério, que não é alguém que vai utilizar isso para fins indevidos, e buscar saber qual é a política de tratamento de dados. Mas sempre, na dúvida, não fornece, não passe informação por telefone de quem você não conhece, ligação que você não sabe, não acessa o link malicioso que está no seu e-mail, falando que você tem uma intimação da justiça, que você tem direito a um desconto perante um órgão, mas você tem que entrar no link e fazer um cadastro. Se você não conhece, se você não se cadastrou, se você não se habilitou para isso, não faça, na dúvida. Ah, mas eu vou perder. Você não está perdendo, você está deixando de ganhar, e às vezes você está deixando de ter um aborrecimento muito maior lá na frente. Então, o que a gente sempre deixa? Na dúvida, não faça. Procure informação, acompanhe os canais de programas, igual o Jornal da Uvo, para poder se orientar melhor. Não fique acreditando em qualquer site da internet, em qualquer canal de rede social. Ah, tem o canal lá da Rede X, que diz que isso aqui... Não, procura saber primeiro o que está acontecendo. Aí sim, tem informação confiável, faz. Excelentes dicas. Então, para a gente encerrar, fala então, para a gente fazer um resumo da obra, dessa importância da cidadania fiscal, e também desse programa Nota Certa, para quem tem esse benefício, que pode ser utilizado também. Na verdade, Larissa, era um programa que se todo mundo estivesse preocupado em cumprir com o que é a sua responsabilidade, é um programa que não precisava de ser criado. Mas, enfim, já que foi criado, então é assim, é a consciência da população em impedir os documentos fiscais adequados, quando você tiver a prestação de serviço, quando você adquirir um produto, para quê? Para isso reverta no recolhimento do tributo, e o município, o Estado, tenha recursos para poder reverter em favor da população. Ah, mas não reverte. Então, a gente tem os canais adequados de fiscalização e cobrança. Nós temos os políticos, nós votamos, tanto em âmbito municipal quanto estadual, que a gente pode procurar, o candidato que a gente votou, para poder fazer essa cobrança, mas, principalmente, vamos tentar cumprir a obrigação. Se já tem o programa, vamos aderir ao programa. Então, se tem um benefício pessoal, não custa nada, a gente ainda ajuda a instituição pública a poder arrecadar e cumprir suas obrigações. É a boa conduta, né? A gente quer o bom exemplo da política, de todos, a gente também tem que fazer a nossa boa parte, as nossas boas ações e não burlar o sistema. Fazer a nossa nota certa, fazer tudo certo para que tenha bons benefícios também, né? É, tem gente que fala que os políticos que lá estão hoje são o reflexo, ele é o reflexo do eleitor. Exatamente. Então, assim, se está acontecendo lá, não é muito diferente do que está acontecendo fora desse âmbito. Então, vamos começar por nós mesmos, ter essa preocupação, ter essa conduta, ensinar para os nossos filhos, dar exemplo para quem está ao redor. Eu tenho certeza que com a mudança de consciência, antigamente era até pior, acho que já melhorou bastante, e com a consciência adequada, eu tenho certeza que vai melhorar ainda mais. Dá sim. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui na Informativa. Eu que agradeço, deixar uma boa noite para todos, eu estou sempre à disposição, quando precisar para esclarecer algum tema, é só me chamar que eu venho. É sempre bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.